Ei mulher, sabe quando tu tá no Instagram e fica vendo aquelas maquiagens das gringas Elas usam aqueles olhinhos que deixam a pele viçosa, bonita, cara de rica Aí você pensa, vou pesquisar, vou ver quanto é Quando você vai ver amor, é o preço de um rim saudável, um rim novo, assim, jovenzinho Você vai na tua carteira, você tem o que? Depressão, contas a pagar e desespero É amor, não tá dando pra investir nesse negócio não Mas amor, aqui no canal tu tem sempre a dica baratinha Eu vou lhe ensinar a ter esse óleo babadeiro pra hidratar os lábios, pra hidratar a pele Serve como primer, serve pra poder usar com corretivos cremosos Aquela base muito grossa, craquela muito Esse óleo é a salvação amor, tu vai aprender de hoje, vem comigo E eu já vou aproveitar pra fazer batalha de paletinho de corretivos Essa é da Ruby Rose, ela é bem cremosinha Gosto muito dela, se você tá procurando uma paleta dessa, pode comprar Porque tem meu selo de garantia Gostei muito dela, mas em compensação a da Maxi Love É mais dura do que a cara de pau de algumas pessoas Porque meu amor, não esfrega direito no rosto Craquela demais Mas aí amor, com esse óleo que eu vou lhe ensinar agora Você vai ver como ele vai mudar Ele vai dar uma emoliência, uma malemolência nesse corretivo Que só Jesus na causa, vai espalhar muito fácil Vai deixar uma cobertura mais cremosa Além de não perder a pigmentação do seu corretivo querido e amado Depois é só você assentar com esponjinha Aquela de queijinho mesmo é ótima, baratinha, maravilhosa Eu amo, compro várias E é só assentar com batidinhas pra dar um acabamento mais sutil Menos reboco, o menos possível, né? Porque rebocada já está E aí aplica a base por cima normalmente Pra quem me pergunta o que eu acho da base da Ruby Rose Já tem vídeo aqui no canal falando maquiagem baratinha de Ruby Rose Testei tudo deles Então vou linkar aqui pra vocês E se esse vídeo chegar em 5 mil likes Eu ensino essa maquiagem desse vídeo aí Que é a maquiagem das gringas do Instagram Mas amor, tu quer saber o que é que eu estou usando, né? É óleo de coco, meu amor Sim, isso mesmo Tu vai pegar o conta-gotas Botar óleo de coco dentro E se quiser misturar com vitamina E Vai hidratar sua pele Vai fechar os poros Vai deixar sua pele com um vício de bonita, de rica E eu tenho pele oleosa, gente Eu uso isso no meu rosto E não deixa oleosa Pelo contrário Porque óleo combate óleo Você vai aplicar no máximo 3 gotinhas no rosto E na boca aplicar sempre quando for se maquiar Ou pra aplicar no corretivo Como eu disse nesse vídeo aqui Se tu achou esse vídeo útil, mulher Pelo amor de Deus, tu compartilha Se tu senta esse dedo, não se compartilha aí Pelo amor de Jesus Cristo Nunca lhe pedi nada Se tu é nova por aqui, se inscreve Pra não perder os próximos vídeos E eu te vejo amanhã ao meio-dia Porque nesse mês, todo dia Ao meio-dia tem vídeo novo Beijo!